Música Vamos que vamos, vamos que vamos que o som não pode parar. Foi som, foi imagem, foi tudo? No bom sentido, é claro. Boa tarde a todos e a todas, eu estou aqui diretamente de uma das milhares de salas da One RPM Brasil, São Paulo, para falar um pouco do meu novo, mais recente, quentíssimo disco, intitulado Vamos Que Vamos Que o Som Não Pode Parar. Fala, Taíde. Vamos lá. Muito obrigado pela sua presença hoje, é um puta prazer receber você. Vamos falar do lançamento do último álbum. Vamos que vamos. Você ficou três anos produzindo ele, foi isso aí? Sim, eu acho que eu fiquei produzindo esse disco mais tempo, acho que foi mais de três anos, porque um disco que veio, ele nasceu da necessidade realmente de eu colocar mais um disco solo na rua, sendo que o meu primeiro disco solo veio em 2007, então já fazia tempo que eu não lançava nada solo. Então quando me surgiu essa ideia, eu acho que já fazem muito tempo, acho que faz uns cinco anos por aí, e eu vim elaborando, trabalhando também em programas de TV, tira um pouco o tempo, então não tinha como eu me dedicar totalmente ao disco, até que veio o momento e a gente conseguiu desenvolver. É, eu ia até fazer essa pergunta de como você consegue conciliar as duas coisas durante esse período. Você tinha um momento que você falava, agora eu vou ficar mais quieto, focado no álbum, agora eu vou voltar, meu trabalho na TV, como é que você fazia essa divisão das coisas? É, chegou... Pra fazer essa divisão, pra eu poder dar conta do recado, no início é meio complicado, né? Você se perde um pouco, você não está acostumado a ter que dividir o seu compromisso com a TV, o seu compromisso com a música, pelo menos eu não estava acostumado com isso. Então no início foi meio complicado, acho que por isso que demorou mais. Eu tive que me adaptar a essa nova realidade, e aí quando eu me senti mais à vontade, eu peguei o disco pra valer, porque até então eu queria dar conta do serviço na TV, pra não deixar ninguém na mão e cumprir o meu contrato, pra depois então eu me dedicar ao disco, e valeu muito a pena. Esse tempo todo eu pude avaliar minhas letras, as músicas, as bases, quem ia trabalhar comigo, quem não ia trabalhar comigo, as possibilidades de poder colocar esse disco na rua. Inclusive, esse tempo, foi esse tempo que proporcionou essa parceria aqui com a One Hour RPM. Talvez se ele tivesse saído antes, a gente não estaria aqui, talvez. Mas tudo tem a ver, tudo positivo. E foi o primeiro lançamento que você fez já focado no digital, né? Foi o primeiro. Desde 2007 pra cá mudou muita coisa na forma de como trabalhar o lançamento. E como está sendo essa experiência pra você de trabalhar pela primeira vez focado 100% no digital? É a primeira vez que eu faço isso, né? De ter um disco inteiro, um disco cheio, uma plataforma digital dessa categoria, dessa magnitude. E é muito complicado, não complicado, mas é muito interessante como eu posso notar a diferença de quando a gente começou a fazer isso aqui no Brasil pra agora. Antes a gente tinha várias outras coisas, né? Tinha mala direta, por exemplo. Muita gente não sabe o que é uma mala direta. Mas é um conjunto de material que você junta de entrevistas, fotos e manda pras empresas pra poder avaliar o seu produto e os fãs também, patrocinadores. Agora não. Agora tudo se resolve numa caixa só. Só que essa caixa tem milhares de possibilidades, né? E é muito louco, porque eu tenho uma equipe especializada no assunto pra resolver. Que se é comigo, meu irmão, sem chance. E você tava comentando de ter acompanhado toda essa mudança e você é um dos maiores nomes do rap, assim, tem uma importância absurda na história do gênero no país. Quero saber como é que foi pra você acompanhar todas as mudanças do mercado do rap e ver o tamanho que ele chegou hoje. Se você esperava que se tornasse desse tamanho, já é um dos gêneros mais populares do país. Você realmente foi um dos percursores do negócio, né? Como é pra você ver, depois de tudo isso, toda essa carreira, ver o tamanho que o rap chegou, assim, como ele tá hoje? Olha, eu fico muito... Eu fico muito orgulhoso disso, não é? Porque eu tinha noção que isso ia acontecer um dia. Inclusive, eu tava conversando ontem com o Pump Killa sobre isso. Eu falei, ó, hoje tem muita gente que não necessariamente dança, break, ou faz grafite, ou é DJ, ou se desenvolve dentro da cultura hip-hop, mas que faz rap. Sabam que a pessoa talvez não tinha contato com o hip-hop antes de começar a fazer rap. E hoje, isso acontece. Antigamente não tinha isso. Todas as pessoas que faziam música, ou grafite, ou qualquer coisa, sempre eram ligadas diretamente à cultura hip-hop. Então isso mudou muito. Isso traz um novo público, uma nova perspectiva de trabalho, e até musical. Hoje a gente vê muitos MCs, rappers, fazendo esse som com outros estilos. Forró, samba. E a cada dia que passa, aparecem mais pessoas. E eu gosto muito disso. Quanto mais pessoas aparecerem, mais mercado a gente tem, e mais a gente firma o nosso estilo no país. Legal. E eu tava vendo aqui no release do álbum, você teve muitas participações especiais, muitos produtores diferentes. Foram parceiros de muito tempo, ou foram coisas que acabaram acontecendo durante o processo de criação do álbum, que você acabou trazendo pra perto, ou era algo que já era pensado? Então, as duas coisas, né? Tanto pessoas que eu já conhecia, e pessoas que eu vim conhecendo agora, durante esse desenvolvimento do disco. Mas, porque, eu tive o tempo de, por exemplo, a pessoa mandou um CD com várias bases, e de repente nenhuma foi interessante. Mas isso não quer dizer que a pessoa não, que a pessoa não tenha capacidade ou qualidade pra mandar um trabalho pra mim. Então, eu esperei, falei, ó, manda um outro CD, de repente, daqui a um tempo, porque aqui não teve nenhuma que pudesse me agradar. Inclusive, tem músicas nesse disco. A primeira, a segunda faixa desse disco, é uma música que já tá comigo, sei lá, quatro, cinco anos, guardada. E, de repente, ela tá no disco. Então, graças a Deus, eu fui trabalhar com o DJ Marcos nos beats, o Blood, que é do litoral, Felipe Mayfield, que é um músico, um ótimo músico. Pude trabalhar agora com o DJ Hélio Branco, é um DJ diretamente ligado a rapaziada e toda a cultura lá da São Bento, do hip-hop que a gente tem, aqui no nosso país, e que faz música pra B-Boy, e ele conseguiu fazer de hip-hop puro uma das principais músicas do disco. Então, eu tô sempre trabalhando com várias pessoas e vários estilos, até porque é gostoso você ter vários estilos diferentes no seu trabalho. Legal, no caso da estilo... Será que eu esqueci alguém da produção? Eu falei o Max, falei o Blood, o Hélio Branco, Felipe Mayfield, ah, nós temos o Léo Casaum, que produziu a faixa título, a introdução do disco. Qual que é a terceira? Acelera o ritmo. É verdade, é quase que eu esqueci do Léo Cunha. Ainda bem que eu tenho aqui os meus comparsas, entendeu? Pra me lembrar. E no primeiro single do álbum, O Estilo, você chamou uma verdadeira seleção do rap nacional, diversas escolas, ND, Rincon, D2. Como é que foi organizar pra todo mundo participar dessa track? E por que você acabou decidindo botar todo mundo em uma track só, em vez de espalhar pelo álbum? Sim, também. A intenção de chamar esse time de peso, colocá-los numa música só, e de épocas, alguns de épocas diferentes, foi justamente pra gente poder mostrar mais união, sabe o que é? O respeito que se tem. Eu acho muito chato essa coisa que sempre ficam colocando de velha escola e nova escola, porque tudo é escola. Você aprende com a escola antiga, você aprende com a nova escola, a escola atual, e a sua escola atual vai ser a velha escola de amanhã. Só que nunca vai deixar de ser escola. Então colocar N. Dinaldinho, com Rincon Sapiencia, Marcelo D2, Don Cezão, Black Alien, Rapadura, a gente vai fazer uma viagem no tempo. A gente faz uma viagem no tempo, e a gente falando de uma coisa muito normal, normal pra todo mundo, que é o estilo de cada um se vestir. E não teve nenhum problema pra se organizar isso. O clima foi muito legal, foi divertido, cada um chegou no horário adequado pra se fazer as imagens, não tivemos nenhum contratempo. Isso mostra que quando a gente quer, a gente consegue se organizar. E é uma honra ter essa rapaziada toda numa faixa só no meu disco, sem dúvida. Legal demais. E com relação à rapaziada nova que tem rolado por aí, você tem acompanhado? Tem alguns nomes que você tem mais por perto? Alguns. Sim, tem uma rapaziada nova que eu gosto muito. O Dijonga é um neguinho que é bom, viu, mano? Ele tem umas letras muito boas, desbocado como um rap é mesmo, mas sempre com pertinência, ele sempre manda uma ideia que você se identifica. E ele tá arrebentando por aí, Dijonga é um grande nome. Nós temos aqui, nós temos agora a Karol Conká, que agora não se tornou apenas, não é apenas uma MC feminina, ela agora também é uma figura conhecida no país. Faz comerciais, jingles, e tudo mais. A gente tem o próprio Rincón Sapiense, que agora todo mundo fala, poxa, o Rincón apareceu, mas ele já tava aí há muito tempo. Antes dele lançar esse disco, eu falei pra ele, ele falou, olha, logo mais você vai ser um dos principais nomes desse bagulho aí. Ô, será, tio? Será? E é. E é. Tem muita gente. Mesmo esse Costa Gold, que tem um som muito interessante também, molecada faz muito som falando de diversão, é aquela parada toda, é o rumo que o rap tomou no mundo inteiro. Não poderia ser diferente aqui no Brasil. Inclusive, eu digo isso na música Preste Atenção, uma antiga música minha. Dizia, mas ninguém admitia que estava certo quanto ao futuro que o movimento teria. E tá acontecendo. Animal. E com relação às letras desse álbum, você buscou fontes de influência diversas? Como é que foi pra escrever as músicas mesmo? É, esse disco eu lhe venho com histórias que já haviam sido escritas já há algum tempo, que ficam no caderno, ficam guardadas. Eu tenho essa mania de... Vem uma ideia, eu escrevo, mas ela não quer dizer que ela já está no próximo trabalho, já tem que estar no próximo álbum. Às vezes, eu acho que a ideia tem o tempo certo pra poder se manifestar. E não foi diferente nesse disco, não. Ali tem letras de cinco anos atrás, assim como tem a última letra que entrou no disco, que é a R.P. R.P. Puro. Ela nasceu quando o disco já estava quase saindo do estúdio. Então, eu me baseio muito no meu dia a dia, no dia a dia das pessoas. Não é porque não acontecem certas coisas comigo, porque eu não passei por certas experiências que eu não posso retratar isso. Então, esse disco tem minhas experiências e experiências de muitas pessoas. Legal. E você tinha comentado do lance da Carol Conká e do Rincon já terem se tornado figuras públicas, fora do rap até. E provavelmente você foi um dos primeiros nomes do rap a se tornar uma figura pública também. Eu queria saber como é que foi esse momento para você e como você acha que isso mudou e afetou para o rap se tornar o que é hoje também, para ajudar a popularização. Bom, no meu caso, como a gente não tinha o mercado para esse tipo de música na época, a gente não tinha os grandes astros do rap brasileiro na época, a gente tinha o Pepeu, a gente tinha o MC Matar, nós tínhamos mesmo o Black Juniors, que era um grupo que dançava break e fizeram muito sucesso, a gente não tinha um mercado para isso. Então, particularmente falando, por mim, no início foi como se fosse uma brincadeira ampliada, uma brincadeira 3D que a gente estava fazendo. Fazendo discos, fazendo música, se divertindo, dançando o nosso break, como a gente fazia, e viajando o Brasil para se apresentar. mesmo pensando, tendo uma ideia de que onde essa música pudesse chegar, a gente não tinha uma indústria, a gente não tinha a organização para poder levar adiante. E, de repente, a gente está aqui em 2017, a gente vê Rael, Crioulo, Rashid, Projota, a gente vê mesmo esse Dijonga que eu falei, e tem pessoas que vão chegar aí que estão com trabalho no forno, que assim que sair para a rua, todos vão se surpreender. Tem muita gente ainda para aparecer. Muito da hora. O pessoal já começou a fazer perguntas. O Plínio Escambora, gostaria de saber como é que vocês tinham acesso às músicas e artistas de hip hop no começo dos anos 80? E como você recebe e pesquisa isso nos dias de hoje? Bom, na época, como a gente tinha acesso às músicas, a gente ia para os bailes. A gente ia para os bailes e os DJs antigamente, hoje eu não sei como está essa situação, apesar que alguns fazem a mesma coisa. Eles tiravam o rótulo dos discos para ninguém saber que cantor, que gravador, aquela parada toda, uma concorrência realmente. Mas a gente sempre teve amigos, nós sempre fomos amigos de DJs. Então a gente ficava sabendo. A gente tinha acesso a álbuns, às vezes a gente ganhava uma fita cassete gravada com sucessos, sucessos e os nomes dos artistas. Sempre tinha um jeito de chegar à música. Mesmo em programas de rádio, a gente ouvia o nome, olha, o nome do fulano de tal, perguntava para um DJ. É bem diferente de hoje, que você tem internet, você pega o seu celular e baixa a música que você quiser em qualquer lugar que você quiser, tiver. Valeu muito a pena, é uma experiência que eu trago comigo até hoje. Onde eu estiver, em qualquer lugar, supermercado, não importa. Se estiver tocando uma música, eu paro para ouvir, para saber quem é. E geralmente eu sei, pelo menos, o refrão da música, se eu não sei o nome do artista. A gente tem uma pergunta aqui do Diguinho Tavares, que parabeniza pelo álbum e quer saber de onde veio a influência do nome, de onde veio o nome do álbum. A influência do nome? Essa frase eu sempre uso comigo, é uma marca registrada, vamos que vamos, que o som não pode parar. Eu já uso isso desde o início da minha carreira. e eu já passei tantas coisas, as pessoas conhecem muito o artista, mas dificilmente conhecem a pessoa. E a pessoa, ela tem que manter o artista, assim como o artista tem que manter a pessoa. E a pessoa passa por muitas situações complicadas no dia a dia. Eu acho que esse título, Vamos Que Vamos Que O Sol Não Pode Parar, é mais um grito mesmo, dizendo que independente da situação que a minha pessoa, Altair Gonçalves, enfrente, o artista Taíde, ele tem que sobressair. E junto com ele vai a música, vai toda essa cultura artística que a gente conhece. Então, Vamos Que Vamos Que O Sol Não Pode Parar, é um grito de liberdade e de força de vontade. Legal. O Edmar Moraes está perguntando se você pretende gravar algum clássico. Regravar algum clássico. Olha, eu acho que os caras estão tendo informações privilegiadas aí em Pampkira. Porque a gente tem uma música já regravada, ela já está prontíssima, porém, ainda não é o momento dela ser lançada. Eu digo que música não, segura um pouco, né? Segura um pouco. É um grande clássico do rap brasileiro, uma música que saiu no meu disco em 92, se eu não me engano, ou 95, e que logo, logo, assim que possível, na hora certa, a gente vai lançar. Tem uma pergunta legal aqui do Paulo Souto, ele quer saber se você acha que a cultura do hip hop ainda pulsa nesse movimento de hoje. Sim, com certeza. Com certeza. Muitos. Principalmente no interior, sem desmerecer os grandes centros, principalmente no interior. No interior eles sempre trabalham com a raiz, sempre trabalham com mais paixão. A gente tem, nas grandes capitais, a gente tem uma ansiedade, aquele lance do mercado, do comercial e tudo mais. Então você acaba fazendo coisas comercialmente mais do que você faria no início da sua carreira. Mas ainda tem muita gente com hip hop na veia. Eu tenho hip hop na veia, quem trabalha comigo tem um hip hop na veia. Então isso nunca vai acabar. Sempre vai ter alguém que vai entender essa cultura e vai se apaixonar e fazer dela parte da sua vida. Boa. O Marco está perguntando se você não acredita que alguns nomes do rap nacional dos anos 90 e 2000 não se prendem muito a alguns padrões que já são ultrapassados e isso acaba, de certa forma, ajudando alguns a ter uma cabeça mais fechada para novos sons. Com certeza. Eu acredito sim. Isso é uma coisa que eu tenho que respeitar no mínimo. São pessoas que têm conceitos já, conceitos ultrapassados e que seguram essas pessoas, não deixam essas pessoas, sabe, chegarem mais longe. mas é um conceito individual. Eu tenho que, no mínimo, respeitar. O que eu não vou fazer é tomar isso para mim. Senão, com certeza, a gente não ia estar trocando ideia aqui agora. Boa. Tem muita gente pedindo show aqui, tem até gente pedindo show no Japão. Você já chegou a fazer show fora do Brasil? Eu me apresentei na França em 99, no festival Midem, é um festival bem conhecido. E tive a oportunidade de ir para Cuba, mas participar de um documentário. Fazer show mesmo, me apresentar com a minha equipe. Não. Será essa a grande oportunidade? Olha lá. Está pedindo no Japão aqui, já. É só chamar que nós vai. Opa, opa, opa. E para a galera acompanhar, tem muita gente pedindo show aqui em diversas cidades, para o pessoal acompanhar a agenda, qual que é o melhor lugar para ficar ligado em todos os shows? Taíde oficial, apenas produções também. A gente sempre solta algumas agendas, algumas datas no Taíde oficial, mas se for para apenas produções, a gente tem lá producões, né, na internet. A gente tem lá uma agenda legal para as pessoas acompanharem. inclusive a gente podia montar qualquer dia aqui, produzir uma sala para a gente fazer uma apresentação para os nossos seguidores diretamente aí, para os nossos digitais, né, não? Fazer um live show, com certeza. A gente podia fazer uma parada ao vivo para todo mundo contemplar. O que vocês acham? Então vamos conversar sobre isso daí, tá vendo? Ótimas ideias, mandem mais ideias aí. O Gustavo Ruanes está perguntando se vão rolar mais clipes. Grande Ruanes, grande, está sempre com nós, Ruanes, gente boa. Perguntou se vai rolar mais clipes do novo álbum, como a só um tiro. Então, a gente vai fazer, a nossa intenção é fazer clipes de todas as faixas, todas elas. Inclusive a introdução do disco. Essa introdução do disco, inclusive, hoje nós vamos começar a produção dessas imagens, né? Aqui pela One RPM. Logo mais, logo mais vocês vão ficar sabendo de, vão ver as imagens. O Edmar Moraes fala assim, Itaíde, você tem noção de que embalou uma geração inteira nos anos 90s e salvou muitos com sua música? Comente um pouco sobre isso. Algumas pessoas falam isso pra mim. Algumas pessoas falam esse lance de, pô, você salvou, você me salvou, você me salvou. Da mesma forma que eu penso assim, que as pessoas jogam muito a culpa de quando acontece alguma coisa errada nas más companhias, eu também falo que não é a questão da má companhia, a questão é você mesmo, você foi porque você quis ir. A má companhia não colocou um revólver na sua cabeça e falou, você vai comigo. Aí no final das contas você acaba sendo sua própria má companhia. Da mesma forma que as pessoas que falam que eu salvei, eu acho que a minha música inspirou, eu acho que as mensagens que elas ouviram colocaram elas pra cima, mas todo o mérito é de cada uma dessas pessoas que tiveram coragem, mesmo por uma frase dar a volta por cima. No fundo do poço dá aquele impulso pra voltar de novo pra superfície. Eu fico agradecido pela minha arte, pelo meu trabalho e ter ajudado, mas o mérito é de cada um de vocês. Eu agradeço, fico longeado. Valeu a pena. O Guilherme, gostaria de saber de quem foi a produção dos beats do novo álbum? É, eu falei uma vez mas vou falar de novo que é bom pra valorizar. Nós temos músicas ali de Felipe Mayfield, DJ Max nos beats, Léo Cunha, DJ Hélio Branco, tem mais alguém? Acho que é isso aí, né? É, DJ Max nos beats, Léo Cunha, DJ Hélio Branco, Felipe Mayfield, é, já é o Léo Cunha, né? Já é o Léo Cunha. Várias pessoas trabalhando. Legal, 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 legal. O Pepo Nunes, gostaria de saber quais são as suas lembranças da casa do hip hop de Diadema. Caramba, vou te falar, a casa de hip hop de Diadema foi uma grande escola pra mim também. eu trabalhava numa época incrível ali. Ali comigo estava o Nelson Triunfo, tinha Marcelinho, Backspin, Banks, DJ Dri, os grafiteiros, acho que o Chorão, se não me engano, e várias outras pessoas ali. Olha, vou te falar, foi uma época de ouro, onde a gente pôde pegar toda a nossa experiência, passar pras pessoas que iam nos ouvir e também nos ajudar. O Nelson ia na minha, no momento em que eu estava conversando com as pessoas pra poder me auxiliar. Eu, e algumas vezes, ia na sala dele pra poder auxiliar também. Então, um ajudando o outro, realmente. Agora ele falou, o Nino Brown, o grande Nino Brown. Nino Brown é quem cuidava da biblioteca da casa do hip hop de Canhema, Diadema. É grande saudade. Agora, lembrou uma parada que realmente bateu no coração. tá voltando a casa do hip hop? Ou, se Deus quiser, vamos fazer uma campanha pra que a casa de hip hop de Diadema volte com tudo. Eu perdi aqui quem foi que falou, mas teve uma pergunta muito interessante. Você pensa em regravar algum sucesso seu do passado? Sim, sim, eu respondi. A gente vai fazer uma regravação, eu não vou falar qual música agora, mas é um clássico, realmente, da dupla que se formou no hip hop brasileiro, o Tide de Genho. O Douglas queria saber se nos shows com as músicas do seu novo trabalho vão rolar surpresas, tipo coreografia, convidados que não fizeram parte do disco e um salve de Santana da Zona Norte. Grande Santana, é isso aí. Santana tem uma história muito legal, porque Santana tinha, nos anos 90, tinha o Santana Samba, onde a gente ia se apresentar e assistir a apresentações. Ali eu lancei a música, por exemplo, ali eu lancei a música a malandragem dá um tempo e também Nada Pode Me Parar, Grande Santana Samba. E tinha também o Tio San Clube em Santana, é, grande história. Aí eu falei de tudo isso e esqueci que ele perguntou. Ah, sim, vai ter a surpresa. A coreografia. Ah, eu espero que sim. Eu quero me surpreender trazendo surpresas para o show. Coreografias, convidados, a gente vai bolar algumas coisas interessantes. É claro, se eu falar para você aqui, já está tudo certo, é mentira. A gente vai começar a bolar umas paradinhas, mas a gente vai fazer, sem dúvida nenhuma. Vai ser muito legal, muito divertido. Vamos juntar as coisas novas, o disco novo, com os clássicos que vocês já conhecem. O Cleverson Silva está perguntando qual o seu sonho a longo prazo. O meu sonho a longo prazo, olha, eu não sei se eu tenho um sonho a realizar. Eu acho que eu tenho, porque hoje eu sou uma pessoa feliz. eu sou pai, eu sou uma pessoa reconhecida no meu país, eu tenho o meu trabalho, eu tenho como me sustentar, sustentar minha família. Eu tenho amigos de verdade, e amigos de verdade não é um caminhão de amigos. Amigos de verdade muitas vezes são três, cinco, e se são os amigos, às vezes é um. Então hoje eu sei que eu tenho amigos de verdade. Então eu sou uma pessoa feliz. um grande sonho que eu tinha na minha vida artística era de ter um grande nome do rap americano participando de uma música minha. E eu tenho nesse disco a participação do Kurtz Blow. Eu acho que Kurtz Blow ele é a personificação do MC. Ele foi o primeiro a fazer grande sucesso, foi o primeiro a ficar milionário, ele foi o primeiro a fazer muita coisa. Inclusive foi o primeiro a ser chamado de rei do rap. E ele está no meu disco Batão Palmas. Então se eu tinha algum sonho a ser realizado esse aí foi o grande sonho. Porque a realidade ela nunca termina, né? Ela termina quando você faz o sol e vai embora. Então vamos parar. Eu não quero mais sonhar. Vamos viver a realidade. O... Cadê? O Paulo Souto ele fala a música Malandragem dá um tempo você dá conselhos para uma pessoa. Essa pessoa é real? E se sim essa pessoa mudou de vida? Essa pessoa foi real. E essa pessoa não está mais com a gente. Porém essa pessoa não era apenas o único protagonista dessa história, né? Existem vários outros. Que ainda estão aí. Alguns estão bem. Conseguiram entender a mensagem da música. E outros não. Infelizmente outros não. porque até cada um tem o seu jeito de ser e seus problemas para serem resolvidos. Mas um deles o grande principal dessa história ele não está mais aí. Já foi já se foi já há algum tempo. Mas a música ela é eterna. Então ela vai ficar aí para outras gerações para outros virem escutarem e assimilarem a mensagem. E sempre vai ser a mesma mensagem. Malandragem dá um tempo para qualquer um qualquer época. E com relação a turnê agora a ideia é fazer uma turnê voltada para o novo álbum tocar ele na íntegra mesclar com algum sucesso já está com isso bolado ou está desenvolvendo ainda? Já tem algum show de lançamento marcado? No formato do novo show a gente tem várias ideias. A ideia de fazer só o disco novo na sequência exata o disco novo com as coisas antigas a gente ainda não definiu como vai ser. Mas o que eu posso te assegurar é que a gente quer fazer sim uma turnê também pelo interior de São Paulo que são lugares que sempre apoiaram o meu trabalho e eu quero fazer isso quero fazer no interior de São Paulo e outros estados também. Quem sabe a gente consegue apoio para a gente poder fazer o disco na sua íntegra com todas as participações inclusive do grande Kurtz Blow. E pretende lançar em vinil também o álbum? Sim. Futuramente eu quero lançar esse álbum em vinil quero também fazer alguns singles 12 polegadas que hoje em dia as pessoas não fazem muito os 12 polegadas e eu gosto muito dos 12 polegadas porque te dá a possibilidade de você lançar uma outra versão da música um remix da sua música eu quero fazer sem dúvida. O Luquinha está perguntando dos seus ídolos no rap. Gringo ou brasileiro? Acho que vale tudo. Eu tenho muitas pessoas que eu gosto gosto de KOS One do Bugdown Production gosto muito tem essa o Jay-Z dizem que é muito bom ganha dinheiro pra caramba por aí dizem que é muito bom mas eles têm algumas músicas boas mas tem outras pessoas que eu gosto mais eu gosto de Snoop Dogg por exemplo acho que Snoop Dogg ele não é malandro apenas na música acho que no dia a dia dele era malandro mesmo porque ele faz música com todo mundo faz de boa qualidade nunca deixou de ser quem ele é mas eu prefiro sempre falar mais do Brasil e aqui no Brasil tem muito músico bom Criolo é muito bom sabe? Eu gosto muito do som dele o Rael é muito bom também a gente já tinha nossos ídolos né? Timaya concorda comigo? o Tony Tornado o Jorge Bem essa rapaziada é a rapaziada da nova geração que vai continuar esse caminho musical que a gente tem no Brasil e a gente tem muito nome bom no Brasil inclusive rapaziada vamos dar mais uma olhada aqui pro nosso país vocês vão ver muita coisa boa tem muita coisa boa acontecendo o que que não pode faltar na playlist do Taíde ultimamente? todo tipo de música boa eu ouço vários ritmos eu não eu não ouço um ritmo só inclusive eu não ouço uma música por exemplo que tá tocando no rádio porque as vezes o sucesso da rádio o sucesso que tá rolando agora não é aquilo que eu gostaria de que estivesse escutando naquele momento então eu ouço muito música antiga que são as raízes e tal os originais eu sempre costumo dizer pro pessoal que trabalha comigo que eu só ouço os originais porque ali que você ouviu aquele piano que foi sampleado que fez tanto sucesso no repertoal sabe como que é? aquele baixo que todo mundo conhece então eu ouço muito os originais mas todo tipo de música principalmente música brasileira forró, samba, música brega essas paradas isso te influencia na hora de criar de compor sim eu tenho uma música que eu posso chamar de primeiro rap brega do Brasil chamado louca por você é louca por você que é em cima de uma música da acho que Martinha se não me engano agora não vou saber não vou lembrar agora o nome mas em que é uma música brega e que eu fiz essa versão rap eu gosto muito desse tipo de coisa porque mostra quem pavimentou a estrada que a gente anda agora no mundo fonográfico brasileiro eles chegaram antes então são pessoas que eu tenho grande admiração sempre vou gostar o Guilherme Silva disse o tempo passou e você continua um grande MC você já pensou em fazer um filme sobre sua história? já me falaram sobre essas sobre essa muito obrigado pelo grande MC já me falaram já me perguntaram sobre se eu não tenho vontade de fazer um filme sobre minha história particularmente falando não tenho mas talvez eu faria sei lá um documentário alguma coisa parecida mas um filme o filme mesmo não sei eu acho que seria não sei se estou pensando pequeno ou sei lá mas eu acho que eu querer fazer um disco meu é muito egocentrismo para mim mas se alguém chegar com uma boa ideia talvez consiga me convencer mas imagina eu chegar e falar assim eu fiz um filme sobre a minha história eu não consigo pensar nessa nessa possibilidade o Plínio quer saber sua opinião sobre o trabalho do Kendrick Lamar puxa vida na hora que perguntaram aí de quem eu gosto eu esqueci de falar de Kendrick Lamar que os críticos apontam ele como um do o melhor rapper da atualidade e isso não é coisa de crítico não isso é coisa do público mesmo eu acho que ele é realmente o melhor da atualidade ele sabe fazer música atual com pegada antiga ele tem um vocabulário muito bom as letras são muito boas e contundentes e a gente estava precisando de alguém que pudesse mesclar o comercial com o conceito com o conceitual e ele faz isso muito bem sem falar no talento que ele tem o Mineiro 13 perguntou se você concorda que o rap está ficando mais comércio do que mensagem bom isso a gente falou várias vezes aqui isso é uma tendência isso é no mundo inteiro não é só no Brasil e são sinais dos tempos imagine você se o rap americano tivesse como nos anos 80 nos 70 quando começou a gente ainda estaria no bug da production no Kumou Di Meli Mel Grammar C Flash não as coisas evoluem o mercado ele grita por mais produtos e esses produtos vêm em várias formas de música roupa sapato aparelhos eletrônicos e aqui no Brasil não é diferente a gente começou com grandes mensagens no passado essas mensagens ainda existem mas a cada dia que passa aparecem mais pessoas mais artistas fazendo um trabalho mais comercial e eu não condeno não eu acho que está correto o que não pode fazer é fazer apenas o comercial porque aí a raiz morre e a raiz morrendo não temos mais frutos buscando mais perguntas aqui a galera está batendo muito na tecla querendo saber sua opinião sobre os grupos novos sobre o que você acha do novo rap então eu vou fazer o seguinte às vezes as pessoas perguntam o que você acha do novo rap querendo saber especificamente de um artista ou uma banda eu prefiro que as pessoas perguntem diretamente o que você acha de fulano de tal de tal grupo de tal música aí fica mais fácil porque eu particularmente como artista eu gosto do que está acontecendo tem algumas coisas que por exemplo essa música aqui eu não tocaria numa festa minha mas a outra faixa sim e tem pessoas que não gostam muito do que está acontecendo desses novos nomes desse novo jeito de se fazer rap as pessoas cobram muito a mensagem e tal e elas estão corretas elas tem o jeito delas de poder o interesse delas de poder pedir que isso não se afaste que não deixe de fazer as mensagens mas é uma nova fase da nossa vida é uma nova é um novo mercado fonográfico que existe no Brasil e eles são os produtos que estão chegando agora o que eu posso fazer eu gosto você tem uma história enfim invejável tem alguma coisa da tua carreira que você ainda não fez e que você fala putz não morro sem fazer olha se tem alguma coisa que eu digo que não morro sem fazer não tem o que tem é o seguinte eu deveria ter feito uma coisa que eu não fiz e agora não tem como fazer eu deveria ter colocado um E no nosso rap brasileiro e eu não fiz isso se na época comecei e eu tivesse falado olha vou escrever no meu rap eu vou escrever com E hoje a gente teria ritmo e poesia eu não fiz isso fazer o que né muita gente aparece e some e você parece que tem uma receitinha de bolo entre aspas para se continuar para continuar no mercado de uma forma consistente fiel ao que você era mas mesmo assim se atualizando eu acho que a One Air PM hoje tem muita gente assistindo mas esse vídeo vai ser assistido por outras pessoas também quais dicas você daria para quem é artista que não seja no mundo do rap mas quem é artista para se manter fiel a própria identidade e conseguir passar por vamos assim gerações olha só eu acho que resistir é muito importante acho que é uma questão muito de resistência mas também é uma questão de coerência porque eu sempre faço meu trabalho pensando e eu de olho no que está acontecendo no que está rolando eu não quero deixar de fazer a música que eu sempre fiz mas eu também não quero eu não quero deixar de fazer o que está sendo feito agora eu tento mesclar as duas coisas fazer o que eu gosto de fazer o que eu sempre fiz mas também fazer o que está acontecendo porque o que está acontecendo agora é o que vai me manter de pé para as pessoas me conhecerem para eu trabalhar e tal então hoje foi falado aqui sobre a questão de conceitos e de opiniões antigas e tudo mais e muita gente hoje infelizmente não está ativo no mercado porque ele preferiu abraçar apenas os conceitos antigos ele não quis renovar as suas opiniões e o grande Raul Seixas ele já tinha dito que o importante o interessante o legal é ser uma metamorfose ambulante é você poder se contradizer contraiar e mudar os seus pensamentos é uma coisa que eu faço se tem algum conselho que eu posso dar às pessoas principalmente aos artistas é que a arte ela não é sua e nem minha a gente desenvolve a arte mas a arte na verdade ela é de quem a aprecia a música que eu faço não é minha é de quem comprou o disco depois de quem vai tocar na festa quem vai ver um quadro no museu aquela arte já é dela ela vai levar para alguém então acho que as pessoas tem que respeitar a arte dos outros mesmo que não goste eu tenho músicas por exemplo estilos que eu não gosto mas eu não tenho o direito de desrespeitar aquele artista porque amanhã ou depois ele pode lançar um trabalho no mesmo estilo que vai me agradar exatamente você falou da Carol Conká e da Ascensão o que você acha das mulheres ocupando esse espaço coisa que a gente não via tanto antes principalmente no rap mas elas chegando com o pé direito com verbos e rimas potentes para no caso questionar as suas enfim as suas questões feministas e tudo mais na verdade a mulher não está chegando com o pé direito está chegando com os dois pés com os dois pés no peito na cara qualquer um que fica na frente e eu sempre fui a favor disso o rap brasileiro ele é muito machista ainda hoje ele é muito machista e por muito tempo algumas mulheres não desculpa por muito tempo as mulheres foram desrespeitadas por esse estilo de música e hoje elas estão mostrando com inteligência que elas estão aí e que esse respeito ele tem que ser obrigatório não é simplesmente uma questão de a pessoa que está fazendo sucesso tem que ser respeitada não o ser humano tem que ser respeitado e as mulheres estão fazendo um ótimo trabalho estão vindo com muita qualidade muito talento inclusive tem homens aprendendo a fazer música fazendo rima através das mulheres isso é ótimo a mulher sempre dominou o mundo ela deixou a gente pensar que os homens é que estavam dominando até nisso a gente visou na bola rapaziada a gente acreditou nessa história inclusive a minha esposa ela tem um projeto a ANAP ela tem um projeto que é as mina e que elas estão ganhando o espaço delas é a ANAP CLASDOL e MISIV não é o PAMP é isso né elas estão aí ganhando o espaço delas e cada dia que passa quanto mais mulher melhor inclusive tudo que a gente faz no mundo tudo é olha absolutamente tudo é sempre pra mulher então quanto mais mulher melhor aí acho que o público aqui adorou essa resposta o Rafael Peixoto gostaria de saber o que você acha que poderia mudar nesse cenário ainda de rap nacional eu acho que o que poderia mudar é o seguinte levar mais a sério e saber que isso é um mercado poderoso que gera muito dinheiro e gera muito emprego e que falta pouca coisa pra gente poder se organizar mas a gente precisa se organizar de qualquer maneira se organizar fazer intercâmbio com artistas de outros países fazer sucesso mundialmente sabe da mesma forma que eles chegam até aqui a gente também pode chegar lá se a gente pegar o passado é que a gente não infelizmente não pesquisa a história do músico brasileiro mas existem milhares de músicos brasileiros que fizeram muito sucesso na Europa nos Estados Unidos no Japão e porque que a gente com o nosso estilo também não podemos se a gente não se organizar se a gente continuar pensando pequeno a gente não vai conseguir ultrapassar as barreiras que a gente mesmo cria entendeu então vamos pra cima vamos se organizar vamos saber que isso é uma coisa e outra principalmente união uma coisa que não tem que está em falta união é um gostar do trabalho do outro respeitar o trabalho do outro ir no palco fazer seu show canta a música do seu amigo sobe com a camiseta daquela banda e tal tudo isso fortalece isso acontece no mundo inteiro só não acontece no Brasil tem uma pergunta que nos interessa muito até o Rafael Henrique gostaria de saber como é que você vê o mercado do stream do streaming digital plataformas ao invés de sabe o que eu entendi o que você tem a falar sobre o mercado do stream eu falei pro stream o que será já estão mandando uma nova plataforma que eu não conheço eu penso o seguinte é muito louco é muito louco porque como que a gente pode hoje ter a possibilidade de pegar um celular dentro do meu quarto ou mesmo no ponto de ônibus gravar alguma coisa e dali a gente pode mandar pro planeta inteiro a gente pode mandar pra uma empresa a gente pode mandar é muito louco isso daí porque é um trabalho compactado sabe como que é parece que você pegou o seu produto fez assim colocou no seu bolso e aí você vai levar pra onde você quiser isso não tinha antigamente o seu produto ele pode sair daqui agora e atingir todos os continentes isso é muito isso é muito louco isso é chapado o que que você falou falou uma coisa agora não isso é muito louco porque eu não esperava essa possibilidade e no início dos anos 90 em 1990 uma pessoa aqui na rua na Paulista aqui ó na Avenida do Paulista disse pra mim o seguinte ó meu cara você vai ver um dia o tudo isso que a gente fala aqui ó música novela filme vai vir tudo no celular fica tranquilo celular mano você vai ver e é verdade e é verdade cara e a gente nem tinha isso aqui ainda no Brasil e hoje é tudo pelo celular então é muito chapado você vê o que o cara falou é verdade ele tá toda hora falando assim ó olha pra câmera olha pra câmera é mania desculpa aí celular o Guilherme quer saber como é que vai ser a divulgação do novo álbum é se eu sei que você já divulgou as redes mas assim se quais são os planos de shows e tudo mais olha a gente tem a gente pensa em fazer todas usar todas as possibilidades de divulgação pra esse disco aí é inclusive eu tava até falando com a minha equipe que existe esses banners stand-ups que são antigos hoje stand-up é coisa de humor né todo mundo fala vamos ver uma piada mas antigamente o stand-up é justamente aquele aquele a imagem de papelão do artista que ele vai e coloca na na porta da loja a gente pensa em fazer tudo isso porque eu ainda estou com a um mercado analógico na minha mente né a minha equipe que fala não isso é do passado cara vamos fazer assim que é melhor e tal então eu tô esperando eles trazerem pra mim as ideias eu sou uma pessoa flexível no bom sentido da palavra e assim que a minha equipe tiver boas ideias a gente vai colocar em prática agora pra eu dizer pra você olha a gente tá pensando em fazer tal coisa agora não tem como te dizer ah muito bem lembrado em agosto a gente vai fazer um grande lançamento obrigado tem que me lembrar né em agosto a gente vai fazer um grande lançamento com todos os convidados não sei se será possível a presença do Curtis Blow mas mesmo que não seja possível a presença dele neste lançamento vai ter a possibilidade logo após a gente vai fazer um grande show de lançamento com pelo menos 99% dos convidados do disco todos estão convidados todos e todas agosto hein não se esqueçam logo mais mais detalhes e informações é uma pergunta que sempre fazem ainda não mandaram hoje mas qual seria a sua o que você diria pra quem tá querendo começar no rap o que eu diria pra quem tá querendo começar comece comece você tem que sentir a prática aquele papo de ah você tem que se preparar na verdade a melhor preparação que existe é a prática é você ali trabalhando sob pressão da mesma forma que da mesma forma que no desespero no momento de perigo você consegue pular um muro você consegue pular de cima de uma laje você consegue correr muitas vezes até mais que um carro você tem que começar comece a fazer que aí você vai ver as suas necessidades e começar a lapidar o seu o seu diamante agora uma coisa que eu posso te dizer é comece de maneira séria não pense que isso é uma brincadeira porque sempre se você começar pensando que é uma brincadeira nunca vai deixar de ser uma brincadeira comece de maneira séria e seja um artista que respeite o seu público senão também nem começa o Márcio Sabino quer saber a sua sua opinião sobre o funk eu tenho minha opinião formada o funk é um é uma música que conseguiu conquistar o país e eles tem grandes nomes tem alguns estilos que eu não gosto eu não gosto e todos sabem disso é uma coisa que eu já declarei há muito tempo mas como eu já disse aqui hoje eu tenho certeza absoluta que daqui a pouco alguém vai lançar um funk que eu vou falar esse esse aí é legal tem um cara chamado MC Garden não é isso? MC Garden ele faz um funk legal positivo com umas letras interessantes sabe o que é? então quer dizer que as coisas já começaram a mudar mas o funk que eu conheço agora muitos deles que estão aí eles não não estão na minha lista para ouvir todo dia e eu estou louco louco mesmo ansioso para que aconteça um funk que eu possa falar isso é legal vamos ouvir agora porque é uma batida muito boa é contagiante realmente não gosto muito das mensagens mas respeito quem faz falando em mensagem estou querendo saber também a sua opinião sobre as letras do facção central e do trilha sonora do gueto se você acha que são muito agressivas se atacam muito a mídia sim, sim são agressivas sim a mesma agressividade que eles são tratados na região onde eles moram eu acho que tudo isso é um reflexo daquilo que eles vivem da realidade deles da mesma maneira que eu enfrentava certos problemas no meu bairro quando morava na Vila Missionária nos anos 80 eu passei isso para a minha música e muitas pessoas conhecem essa história através da minha música eles também tem o problema deles sofreram várias situações e colocaram isso na música deles da maneira que eles achavam que tinha que ser é mais intensa que a minha é mais pesada é mais agressiva não sei só sei que aquilo que você ouve no facção que você ouve em consciência humana que você ouve em tantos grupos desse estilo de música é a realidade deles que vocês estão ouvindo é muito é muito como pode dizer fácil para a gente dizer aqui está muito agressivo aqui está muito violento tal é muito fácil a gente falar isso ouvindo na nossa casa acho que mais difícil é eles terem essa experiência essa verdade para relatar nas músicas isso é muito mais difícil a Jaqueline quer saber se já tem uma apresentação por esses dias estou ansiosa vou agora perguntar para a produção como que estamos aí produção São Paulo ainda não só fora daqui só fora daqui a gente vai tocar fora daqui aonde o pessoal fala que mentira nem falaram o nome que onde eles vão tocar é tem gente perguntando se vamos tocar em Franca Rio de Janeiro e Brasília sério mesmo Brasília caramba é que político não vai no show do rap então estamos tranquilos estamos tranquilos tem gente de Salvador pedindo para entrar na lista de shows viu galera produção é a gente também quer muito bom já que você falou aí de política já mas não entrando na Seara como você vê a música hoje como instrumento de transformação você acha que a galera está usando de forma mesmo ou ainda está muito suado não acho que a galera ainda usa alguns artistas alguns artistas ainda usam a música como instrumento de protesto e tudo mais mas já foi mais forte no Brasil acho que principalmente a MPB fez muito isso fez muito isso e de repente veio o rap tomou isso isso para ele mas ainda não é o suficiente parece que ainda continua sendo um monte de favelado um monte de jovem desbocado que quer chamar a atenção falando de política e na verdade o que a gente fala é o que a gente sente é a realidade que a gente vê todos os dias então acho que agora se outros músicos se outros artistas também se manifestassem como eles sempre fizeram eu acho que a gente teria resultados melhores é que as coisas estão meio separadas aí não é? o lado de cima contra o lado de baixo e não vai dar certo a gente tem que começar a usar o nosso instrumento de trabalho para protestar porque senão vai ficar parece que só o rap protesta só o rap protesta aí fica chato né? desde o seu trabalho desde o Senhor Tempo Bom até o seu trabalho mais recente vamos que vamos você você se porta muito como contador de histórias né? como se fosse um historiador um contador de histórias um griot um griot um griot muito obrigado e de onde vem essa inspiração esse trabalho para fazer para atuar dessa forma contando histórias como um griot como você falou ou talvez se você fosse uma outra pessoa seria um escritor mas é tudo dentro da mesma linha de contar as histórias do que você vê eu penso o seguinte todas as músicas que me chamam a atenção elas me chamam a atenção pela letra pela história que contam e sempre me chamaram mais a atenção aquelas que que tem um digamos um certo o roteiro sabe? a história quando você ouve por exemplo uma anandragem dá um tempo é uma história legal tem começo meio e fim senhor tempo bom então nem se fala então eu sempre ouvi por exemplo Luiz Gonzaga as histórias dele são demais Raul Seixas os originais do samba sempre as letras que conta a história sempre aquilo que me chamava a atenção então eu vou fazer a mesma coisa se eu contar essa história eu vou chamar mais a atenção das pessoas do que simplesmente jogar uma frase de efeito ali com uma batida legal sabe como que é? da mesma forma quando você a sua mãe seu pai ou alguém quer chamar a sua atenção sempre chega aí é a mesma coisa a música é a mesma coisa ela sempre te dá um chega aí vamos conversar ouve o que eu tenho pra dizer e a música rap brasileira é assim que ela faz e é assim que ela vive música primeiro ou letra primeiro? depende não existe uma fórmula muitas vezes eu tenho a letra mas não tenho a música muitas vezes eu tenho a música mas não tenho a letra e muitas vezes você tem a ideia mas você não tem a letra e nem tem a música isso é incrível eu tenho por exemplo uma ideia de fazer uma música em que eu não tenho a letra e não tinha a base agora eu já tenho a base mas ainda não tenho a letra mas já sei que eu falei pro produtor Helio Branco inclusive eu quero fazer uma música com tal coisa e você pode mandar assim que estiver pronto ele mandou ontem então agora tem que desenvolver a letra e as vezes de uma frase uma coisa de nada nasce uma letra é muito louco isso daí então não existe uma fórmula eu só acho que você tem que estar disponível eu acho que o artista tem que estar disponível pra usar a inspiração quando ela chegar e do jeito que ela chegar o Paulo Driver do Aliados da Realidade quer saber o que você acha da inclusão do trap no rap hoje em dia que está sendo muito utilizado pelos grupos que você gosta olha só eu tenho eu lancei um trap aí um tempo atrás pra cima remix é um trap posso dizer que o estilo também estilo também mas é um cypher que tem a ver com a mensagem não é isso? com o tema pra você ver o rap mudou tanto que agora existem existem várias paradinhas que você tem que falar né cara mas é interessante só pra você ver como uma coisa tão grande ela se expandiu tanto que adjetivos nomes estilos elas começam a aparecer do nada eu penso que é uma moda se vocês falarem pra mim que não é uma moda me desculpa eu vou ter que discordar é uma moda todo mundo está fazendo trap agora todo mundo eu só acho chato quando todo mundo quer fazer todo mundo faz aí deixa a sua criatividade de lado porque eu posso estar errado vocês podem não concordar comigo mas é muito fácil você fazer o que todo mundo está fazendo é só observar é só observar agora você fazer o que todo mundo está fazendo e fazer o que você já fazia é mais interessante fica mais gostoso você ouvir o trabalho então eu gosto do trap tem um aí que é pesadíssimo que é o ou de dinastis de coco I love the coco nossa a letra é pesada o clipe é pesado muita gente não gosta mas é mas é trap e todo mundo gosta sabe o que é então se todo mundo começar a fazer como está acontecendo nossa vai ser chato demais então faz o que você gosta sabe o que todo mundo aí está fazendo e tal para se manter no mercado mas não deixe de fazer o que você sempre fez porque é isso que retrata quem você é até é legal você ter falado isso que deu para perceber bastante no seu álbum que você faz esse esse resgate das raízes é das suas raízes mesmo foi intencional mesmo de mostrar algo assim é uma resposta para esse para esse mercado que está sempre vindo bastante um copiando o outro pegando muita modernidade você fez um negócio muito raiz a intenção foi realmente essa? a intenção foi essa porque eu acho que eu respeitei o tempo e o tempo me respeitou como quando teve uma época que eu sabia que se eu lançasse um disco do jeito que eu lancei esse eu não ia eu não ia ter a atenção do público sabe as pessoas iam cobrar uma coisa mais atual uma coisa mais moderna mais pista e foi onde eu foi o que eu fiz lancei o Malandragem é Viver depois nós fizemos no mesmo disco o Pra Cima Remix e tudo mais só que agora eu pensei bom agora eu acho que já que está todo mundo fazendo esse estilo aqui então eu posso fazer aquilo que eu sempre gostei de fazer que é aquilo que eu sempre fiz e veio isso caiu como uma luva eu respeitei quando estava todo mundo querendo mercado todo mundo querendo pista e agora as pessoas estão me respeitando porque estou colocando na rua um trabalho que é o meu jeito de trabalhar a gente já está finalizando desculpa cara eu sei que você quer que eu olhe para a câmera mas é a gente já está finalizando e eu sei que o rap meio que assumiu uma bandeira de protesto mas o rap também passa muito amor e muita mensagem positiva de coisas boas não só de coisas erradas finaliza com uma mensagem você aí que já deu uma aula um pouco para a gente com essa mensagem que você fala para essa galera que está um pouco com a cabeça vazia é eu sabe toda vez que eu vejo um que eu vejo um senhor ou uma senhora de idade na rua eu sempre falo o pessoal já teve a nossa idade já foram mais novos já foram crianças e tal e essa molecada tem que saber que eles também vão ficar velhos eles tem que rezar e batalhar muito para ficar velhos não tem esse negócio de viva rápido morra jovem não para com essa idiotice mas tem que viver sua vida você tem que viver para ter filhos para ter netos sabe o que é para ver como você vai ficar quando você ficar velho como será que você vai ficar com ruga você não tem essa curiosidade eu tenho curiosidade de me ver com ruga quer dizer mais eu sabe então acho que eu quero que as pessoas vivam mais acho que o jovem tem que ficar velho o jovem está morrendo muito jovem mais jovem a cada dia que passa não está tendo a possibilidade muitos tem possibilidade de ser pai mas não tem a possibilidade de curtir o filho sabe o que é de sentir a felicidade de ser um pai presente porque acaba morrendo bem antes e é muito complicado isso daí então essa rapaziada tem que saber o seguinte é muito fácil você ter uma arma do lado você ter um ponto de droga na esquina é muito fácil você ir lá tenta fazer o mais difícil então tenta não pegar essa arma tenta não fazer parte dessa realidade porque é um jogo e geralmente quem vai para esse jogo acaba perdendo então tenta fazer diferente só não quer não fica aquele bagulho de ah, como eu já vi várias vezes ah, ganha a mixaria não está com nada não, por que não? se você ganhar a mixaria com o suor do seu trabalho da sua testa você vai dormir tranquilo vai acordar tranquilo com muitos problemas dívida para pagar dinheiro que você tem que pegar emprestado com alguém só que você vai ter a possibilidade de acordar no outro dia e continuar tudo novamente se você não fizer isso é capaz de você ser desses que tiram a vida de uma pessoa de um trabalhador por causa de um tênis ou cem ou cinquenta reais ou às vezes mata só por prazer e pode ter certeza o seu fim vai ser tão rápido quanto como começou então dê mais valor à sua vida e mana porque a gente fala muito do mano muito do mano mas tem muita mulher também apavorando por aí então eu gostaria de ver todo mundo que é jovem hoje velho não vou conseguir ver mas você pode conseguir firmeza total um grande abraço vamos que vamos que o senhor não pode parar violência não está com nada rapaziada valeu 1 RPM